Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e gente, muita atenção para o que eu vou dizer. A Mara Brás está liquidando tudo, tudo mesmo, não dá para perder. São os melhores móveis a preço de fábrica. Dá só uma conferida nessas ofertas. Super especiais. Tem guarda-roupa alvorada, três portas de correr, três gavetões por 10 vezes de R$ 39,90 sem juros no cartão. Quer dormir gostoso? Tem conjunto colchão de casal mais box Oxford confortável por 10 vezes de R$ 79,90 sem juros no cartão. E tem mais, hein? Tem conjunto copa acássia, mesa com quatro cadeiras e tampo de granito por 10 vezes de R$ 25,90 sem juros no cartão. Agora a conversa chegou na Cozinha Vivaz. Design moderno, oito portas por 10 vezes de R$ 65,90 sem juros no cartão. Liquida tudo Mara Brás. Corra tudo a preço de custo. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Por aqui a gente continua falando de futebol, afinal o atacante Maicon do São José, artilheiro da Copa Paulista com nove gols, está de saída da Águia do Vale. O jogador vai defender o Botafogo no Brasileirão. A indicação do atleta para o alvinegro carioca partiu do gerente de futebol botafoguense Wilson Gotardo. Vocês se lembram, né? Teve uma passagem relâmpago como técnico do São José antes da Copa do Mundo iniciar aqui no Brasil. E além de não contar com o seu principal atacante, a Águia do Vale também não vai ter o Martins Pereira para a estreia da segunda fase da Copa Paulista. O jogo contra o São Bento de Sorocaba, que vai ser no sábado, às 10 horas da manhã, vai ser disputado lá em Suzano. Porque o Martins Pereira foi alugado pela Urbana há cerca de um mês atrás aí para um show que acontece no sábado à noite. Portanto, domingo aí não dá para ter esse jogo de futebol. O estádio ainda vai estar com toda a aparelhagem e equipagem desse show. Portanto, o São José vai estrear fora de casa. Bom também porque a única coisa boa, aliás, é que o São José não terá que gastar 3 mil reais pelo aluguel do Martins Pereira. E lá em Suzano não paga nada. É, as combinações do futebol, né? Vamos falar de futsal também. Liga Paulista de futsal masculino. Hoje tem a estreia do Jacareí na segunda fase e o jogo é duríssimo. A equipe enfrenta o Brasil Quirim de Sorocaba fora de casa às 8h30 da noite. O Brasil Quirim, que vem vindo muito bem na competição, né? É o cabeça da chave do Jacareí. E tem o Ala Falcão, né? Vai dizer o quê? O Jacareí já deu muito trabalho, inclusive, pro Brasil Quirim durante a fase classificatória. E a gente espera que agora realmente consiga um bom, um excelente resultado fora de casa. Um empate, como diria Antônio Carlos, já estaria de bom tamanho. Aqui no nosso Facebook, o Guilherme Gomes disse, vamos águia. Vitor Santos disse, boa tarde. Com a saída do Maicon do São José, quem assumirá a responsabilidade no ataque? Vitor, a diretoria do São José, o técnico Jura, Júnior Moraes, da Casa Soccer, que faz parte do time, que comanda o time, ainda não disse quem irá ficar no lugar desse atacante. Com certeza vai sofrer uma boa decisão aí pra poder o São José vencer as partidas agora na segunda fase da Copinha. Ex-Dra Souza, fala, galera, passando pra deixar o meu salve e perguntar pro Carmo se ele já viu o Palmeiras virar samambaia. Boa tarde, galera. Para de zoar com o Palmeiras. Chega, parou, tá? Sacanagem, ó. E o Wagner Dias dos Santos. Boa tarde, vou torcer pro São José. Vôlei pegar o Taubaté na semifinal, mas com os reforços da seleção brasileira, o Taubaté vai ficar muito forte. Eu também concordo com você, mas o São José também tem uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada. Mas eles têm que pensar agora. O Taubaté passar pelo Rio, claro, né? E o São José passar pelo Santo André. Vamos torcer pra que tudo dê certo. E o Edson de Linear disse, boa tarde. Difícil jogo pro Jacareí. Falcão joga muito, mas a gente espera que realmente o Jacareí, do goleiro Pezão, que também é ídolo da torcida joseense, aí consiga trazer um bom resultado fora de casa, amanhã você confere aí o resultado dessas partidas aqui nos Donos da Bola. A gente vai encerrando o programa, agradecendo a sua presença do outro lado da telinha. E na sua hora de almoço, às vezes você já almoçou, às vezes está trabalhando ainda. Um beijo pra você, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.